Fone pra tu assim, ó, pra ele ficar... Eu tô longe, né? Não, é só pra ele virar. Não, é só pra ele virar. Super tônio de calango. Isso, tem que deixar ele assim, mirado na tua boca do jeito que tu faz. Buceta de gorila? Buceta de gorila? Buceta de gorila. Xereca de laser? Xereca de laser eu não conheço. Ah, xereca de laser deve ser comum. Cu de crustáceo? Cu de crustáceo. Cu de crustáceo tem cu de... Que mais, que mais? Piroca de cavalo. Piroca de cavalo... É meio óbvio, eu acho, piroca de cavalo, né? E a lá de colo achou teu trabalho. Pinte legado, dê.